Dia da Economia, Lojas Rede, preços imperdíveis em todas as lojas, não perca tempo! Tintura Coleston R$ 15,90, kit 3CM R$ 12,90, desodorante Aero Rexona ou Nivea R$ 8,90, loção Paixão R$ 3,90, absorvente Sempre Livre R$ 4,90, alicate Mundial R$ 13,90, fralda Turma da Mônica Jumbo R$ 18,90, close-up ou oral B R$ 1,49, kit Sabonete Dove R$ 8,95. Dia da Economia, Lojas Rede, é só nesta quinta! Dia da Economia, Lojas Rede, é só nesta quinta!